Beleza galera? Vamos aqui presente na oficina do meu compadre Wallace Pequenos reparos Pra fazer mais um som pra vocês aí Vamos lá Ressentimento, tudo em prol A agremiação, nada de mágoa Ressentimento, tudo em prol A agremiação, linda melodia Linda melodia, linda poesia Não encontrei defeito Algo mais samba e redo Só ganha um linda melodia Linda melodia, linda poesia Não encontrei defeito Algo mais samba e redo Só ganha um samba O samba é um pedaço de nós Inspirado, feito o ponto Caiu Vou consolar meu parceiro Primeiro Vou controlar minha dor Minha dor Essa é a vida Do compositor Primeiro Primeiro Vou controlar minha dor Minha dor Essa é a vida Que deu possa o心 Como se tornou Coisas Ah 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 Serta